e aí ó então nossa frente a tomando forma eu tô achando o seguinte se essa grade ficasse com uma ponta bem aqui tipo um ver igual era para tecido deus o começo né mas ficava melhor você pode observar aqui ó aqui tá bem encostado e aqui tá mais longe aqui ó então acho que eu vou fazer uma dobra aqui para ficar mais tipo um ver aqui ó vamos ver se vai dar certo depois eu tenho que arrumar aqui ó tá vendo alguma coisa errada aqui mas dá para arrumar ainda então eu vou tentar fazer isso aqui fica parecendo um ver se dá certo então usei a lixadeira cortei bem aqui ó aí eu consegui dobrar aqui um pouco de modo que não tá mais reto pode observar aqui agora ó tá vendo que agora fez uma curva agora acho que vai dar mais certo então aqui tem esse negócio aqui que eu acho que não ficou muito bom esse acabamento então eu vou colocar essa faixinha aqui ó que aí eu consigo fazer um acabamento melhor ó assim parece que não tá bom então vamos colocar isso aqui assim ó e aí eu acho que já vai dar mais certo ó dei aqui uma mexida na grade né para ela ficar com uma ponta aqui fica melhor do que reto né igual o projeto que eu tava querendo fazer desde o início era uma ponta aqui só que para ficar aquela ponta mais acentuada esse capô não pode abrir para frente ó se eu puser uma ponta aqui o capô não abre para frente aqui ó então para mim fazer o projeto com a ponta do Cadillac mesmo o capô tem que abrir assim ele tem que fazer outra mudança né então agora eu vou fazer isso não mas para fazer aquela ponta não pode abrir desse jeito mas aqui tava reto ou não tá reto mais já tá fazendo uma curva aqui ó já dá para mexer só que aí nem deu aquele problema aqui ó ficou desigual aqui eu vou tentar fechar isso aí para ver se não fica menos feio né apesar que assim já tava mais ou menos bom mas vai ficar vendo não vou tentar fechar ali se eu não conseguir fechar aí eu deixo assim mas por enquanto tentar fechar eu usei um papelzinho aqui mas parece que mesmo assim não deu muito certo né que precisou fazer fazer um pedacinho para cima aqui e aqui ficou um pouquinho torta vamos cortar outra peça até ela dar certo aí depois tem um lado de carro né essa daqui faltou um pedacinho para cima e faltou um pedacinho aqui então essa daqui não serve mais esse lado aqui deu meio errado aqui tô tentando fazer dar certo olha esse papelzinho aqui coloquei coloquei ele aqui ó vamos cortar uma lata porque que eu digo que isso aqui deu meio errado porque aqui ficou assim ó já vai ter ficado reto aqui ó tá vendo agora vamos ver se esse aqui vai dar certo ó consegui fazer a peça aqui da frente ó deu um trabalho mas eu fiz então agora eu tenho que refazer essa outra aqui ó tá vendo para ficar igual ó para tirar esse vão aqui ó né que a ideia é que fique desse jeito aqui ó parece simples fazer uma peça dessa mas fazer ela encaixar aqui não é tão simples assim ó mas sem a peça como fica a nossa peça tá aqui ó aí essa é a peça agora vamos fazer eu colocar ela aqui né fazer o lado de lá que eu só vou encaixar ela aqui ó eu tô com a mão só tá ruim de colocar mas aí como ela encaixou quase certo aqui ó quase faltou pouquinho para encaixar certo olha só isso encaixou quase bom olha aí faltou pouquinho para dar certo tá vendo agora né vamos refazer essa outra aqui ó essa aí não deu certo aí no final a nossa frente ficou desse jeito aí ó ficou bem melhor agora né aí dei uma entortadinha aqui ó não tá mais reto ó tá vendo ficou melhor assim ó que antes que eu ficava reto ficava meio estranho reto assim né agora fez fiz uma entortadinha aqui preenchi aqui ó aí agora pode pintar né já pintou aí depois que pinta solda mais um pouco mas é assim que a gente aprende então tá ficando desse jeito aí eu vou pintar tudo na cor do carro aí depois se eu achar que deu eu pinto na cor de alumínio mas a princípio como eu não tenho a cor alumínio aqui e todo jeito preciso pintar mesmo né só mudar a a cor depois que tiver lanterna mais já faço então aí ó tá desse jeito aí ó bom então agora eu tirei a grade lá ou soldar isso aqui assim ó para parafusar a grade na lata do carro desse jeito aqui ó assim vai dar certo só eu dei aqui só eu dei aqui nós vamos colocar lá e ver se vai dar certo agora já tem um suportezinho lá dentro ó agora tá parafusado aqui ó ficou bem firma agora agora ficou assim ó então a nossa grata pronto ó agora só agora que a nossa grata pronto né vamos pintar ela por dentro e por fora ó tá vendo a nossa grade aqui vamos agora pintar tudo de novo né tinha pintado mas resolvi mexer nela de novo refazendo aqui agora vou dar uma mão de praia menina aqui tá bom ó ó então agora que já tá montado aqui né já fiz aí que eu precisava agora vamos deixar aqui de novo lá onde ganhou aqui aonde estragou aqui ó mas que é verniz seco deixar tudo com água vamos ver o que que acontece ó passei a lixa d'água quatro centros aqui ó tirou aqui os defeitos aqui agora tem que pintar de novo E aí bom então já que eu tô lixando mesmo é vamos deixar logo tudo isso aqui né depois ó e o defeito maior foi aqui né onde a tinta deu aquele problema lá mas por aqui assim tem alguma coisa aqui ó né não ó então aqui eu vou lixar logo se esse carro tudo acaba com isso ó ó e tá todo lixado aí né agora eu vou jogar uma água nele passar um pano secar acho que vai dar certo então isso aqui não tem que lixar ainda nem foi que eu passei o primer mais cedo aqui agora já posso dar minha nossa outra mão de tinta ó nosso carro já tá todo lixado aqui todo limpo e já tá seco também ó e aí aí aqui ó aqui que interessante colocou o macaco lá no eixo para mim chegar traseira do carro para cá aqui para ele entrar ali porque tava batendo na parede aqui e não tem como entrar dentro do carro porque tá com esse plástico aqui eu não quero tirar o plástico aqui eu virei ele tirando ele do chão ali com o macaco ó e aí ó lá o macaco lá e aí deu certo e agora eu já posso passar a tinta ó oi 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 inimigo de pintura é o vento que coisa né toda hora eu coloco essa lona aqui o vento vai arrancar a lona colocar a lona o vento vai arrancar a lona olha lá e aí tá coisa desse jeito aí vamos começar a pintar né ó já melhorou um pouquinho aqui na frente ó tá vendo já passei outra mão aqui ó ó ó lá e assim ele vai seguindo a outra mão de tinta aqui a nossa traseira ó e assim vai seguindo quase cambão quase falta pouco passar aqui um uma lixinha aqui dá um pelo menos uma mão de tinta aqui hoje ó tá vendo dá para dar uma acertadinha aqui na lixa vamos melhorando ó grade lixada né lixado prime então agora vamos pintar a grade esse aro e esse aro vamos pintar ó aqui é o lado de dentro né então o acabamento não tá perfeito é pro lado de dentro e lá que vai ver é o outro lado ó e tá pintado aí né nosso carro tá desse jeito aqui e tá quase ficando bom viu falta pouco ficar bom olha lá o nosso carro aqui mais uma lixadinha uma pequena mão de tinta e vernis o pintor profissional ele já quando joga a tinta já fica pronto mas o pintor que não é profissional ele joga a tinta falta um pedacinho aqui aí dá um defeitinho aqui com certo ali né coisa de quem não é profissional o profissional não ele prepara o carro tão bem preparado que não precisa ficar consertando tinta mas no meu caso aqui precisa eu sou profissional mas é isso a nossa frente tá nossa traseira tá desse jeito aqui ó olha lá olha aí esse é o nosso carro só com a tinta sem o verniz olha desse jeito tá aqui a nossa grade em fase de acabamento e os dois aro tudo aí ó o nosso carro tá aqui deu uns defeitinho ali e vamos consertar olha só ó e quando parece que tá tudo pronto tem que dar mais uma lixadinha achar mais um defeitinho mas vamos pintando aí e vai cada vez melhorando quando o pintor é profissional ele prepara tudo da primeira vez né o modo não é fica consertando é assim que acontece mas pensa numa luta menino velho esse compressor aqui não enche de ar nunca alguma coisa estragou que eu não encho mais de ar essa pistola aqui sai tinta quando ela quer mas consegui jogar um verniz aí na frente tá assim e quando eu tava pintando o capô o compressor acabou o ar eu tava no meio do capô e aí ficou riscado assim ó que coisa né acontece quando você tem um compressor pequeno que é pintar o carro todo de uma vez então esse capô aqui eu vou ter que jogar verniz ele de novo né quando eu vinha vinha até bem aqui ó vinha até bem aí eu falei agora eu vou passar aqui no capô quando eu passei no capô já acabou o ar aí quando acaba o ar fica fosco ó tá vendo que coisa é assim que funciona então aqui vamos ter que pintar de novo mas no geral superou as expectativas ó tá aí o nosso carrão então eu lixo de novo eu vou jogar uma mão de verniz fininha nele agora e vamos ver o que que eu faço com esse compreensor aqui que eu não sei como será tá compreensor o trem no enri de ar que coisa né impressor em 50 litros mas é isso mas é isso nosso carro tá aí desse jeitinho aqui na na lateral ó vinha aqui na traseira ó aqui na traseira ó é o defeito que deu mesmo foi aqui no capô né que acabou o ar então vou ter que pintar separado talvez vou ter que isolar essas outras partes tudo e pintar só ele né porque aí eu consigo fazer o ar do compreensor dá pintar a peça toda acontece quando tem pouco ar no compreensor acontece estamos aprendendo e aí a gente pinta no meio do vento e o vento carrega a lona do carro que tá aqui do lado e compreensor que não enche e pistola que não sai tinta mas é isso aí e nós que não sabe pintar também né não pode esquecer desse detalhe mas é isso aí então tá aí e agora tá faltando pouca coisa pra terminar um pouquinho da terra do pneu tá que melhorou um pouquinho menos feio né e o nosso carro tá assim cinza iridium né é uma cor que já vem pronta né que ela é mais fácil de comprar é cor de cartela gostei que mandar fazer cor aí é mais complicado mas aí ó cinza iridium é o nome dessa cor aqui que por acaso é o mesmo nome da cor da limusine ó dei mais uma mão de verniz aqui nesse capô melhorou um pouco né e o meu verniz acabou infelizmente meu verniz acabou que coisa hein precisada mais uma mão de verniz aqui mas acabou seu verniz e verniz acaba e compressor não funciona e pistola em top ou luta viu ou luta mas tá aqui o nosso carro agora o próximo passo é tirar ali aqueles papel ali essa lona daí mas vou esperar sacar mais um pouco mas eu já posso tirar essa lona horrorosa daqui que eu detesto desse jeito aqui fica parecendo carro de ferro velho entendeu me liga ó melhorou um pouquinho né essa aqui é a bagunça que tava aí agora aqui temos o Del Rey grafite o Del Rey dourado e o Del Rey cinza que é a mesma cor da limusine cinza grafite dourado então agora né eu posso pegar esse aqui empurrar ele pra lá pra abrir espaço e colocar o carro rosa aqui e a limusine ou a limusine aqui e o carro rosa aqui tanto faz né mas então é isso ó então olha só por enquanto é isso nossos carros da casa ó olha lá parecido com o original parecido com o original faltando spoiler que eu tenho que colocar ainda eu tô vendo e aqui alguma coisa diferente que caso eu queira arrancar o para-choque sai né não tá fixo no carro não só que a diferença quando eu tirar o para-choque eu vou ter que repintar a barra do para-choque né porque eu pintei montado então quando eu tirar não vai ficar igual a pintura que eu fiquei com medo de pintar antes e depois na hora de encaixar estragar então por isso que eu pintei tudo junto mas tá aqui ó o nosso alargamento de saia lateral feito em casa no facão e é isso ó exatamente isso frente original mais aqui desse lado e uma frente modificada aqui desse lado vamos montar e ver como é que fica né no próximo vídeo agora eu já vou montar essa frente toda aqui pra gente ver como é que fica poliu até vou tentar polir mas mais pra frente agora não né que agora acabou de pintar não tem como então vou montar aqui o farol e a grade o zaro e lá atrás as lanternas né no próximo vídeo ah e as calotas também ó é o que eu vou fazer tirar o plástico pôr as calotas pôr o farol pôr o zaro pôr a grade e pôr o que que tá faltando aqui atrás é a luzinha da placa né a placa e as lanternas aqui eu não tenho lanterna nova pra pôr pois hein mas vamos ver e no final a gente ficou desse jeito aqui olha só a casa real só falta a belina que não tá aqui nessa casa porque não cabe né mas olha aí exatamente isso e aí e aí e aí